A triste história de Keith Sapsford Em fevereiro de 1970, Keith Sapsford, um garoto de 14 anos, decidiu que queria ver o mundo e para isso resolveu viajar clandestinamente num avião que partia de Sydney, na Austrália, para Tóquio, no Japão. O problema é que Keith decidiu se esconder justamente no trem de pouso e na hora da decolagem, quando as rodas começaram a ser recolhidas, o garoto despencou do avião a cerca de 200 pés de altura, caindo diretamente para a morte. No exato momento da queda, John Gilpin, um fotógrafo amador que testava a lente de sua nova câmera, capturou a imagem de Keith caindo. Segundo a companhia aérea, se o menino não tivesse caído na hora do recolhimento das rodas, era provável que tivesse morrido esmagado por elas. Ou ainda, caso sobrevivesse ao esmagamento, teria morrido de frio ou por falta de oxigênio durante o voo.